E vem a Aquarela Brasileira aí, ó. O vídeo que você fez, aquela quadra, né? Era a quadra do Amarelinho. A quadra do Amarelinho, né? Que foi a escola que me matou em 2010. O Amarelinho. Tinha o Amarelinho e o Favo Jacari. O presidente do Favo Jacari era o Fogueira, que é um dos autores do samba. É um dos autores do samba. Continua lá no Favo. E fizeram essa fusão. E pela primeira vez eu vou assistir. Eu nunca tinha assistido essa fusão. A comunidade é uma só. Desfilavam nas duas escolas. A comunidade, os componentes eram os mesmos. Então, juntou tudo. Vem aí, vem aí. Esse foi esquento, hein? Esse gava de som. Ai, quase me mataram. Aos nossos heróis, ei te cantar. Olha aí, Marquinhos, na nossa tela. Um casal de meu estar e porta-bandeira. Roupa bem bonita, né? Alô, nação, acariense. O Wallace e a Edna Ramos, né? Linda roupa. Primeiro casal aí. Marquinhos, nesse momento, o que um fala para o outro? Olha, eu, quando era mestre do salado, eu falava assim, dança. A gente está aqui para fazer isso, né? Mas, pô, principalmente nesse horário, né? Eu acho que não tem mais nada para falar. Simplesmente a sorte e vamos embora. E ali o pé está doendo. O corpo está doendo. Aí você tem que botar um sorriso, né? Mas estão lindos. E esse, o rapaz que é o carnavalês com o André, tem um talento. Ele foi a delicista, o imperado levou de novo. A escola dele é de adereço. Vamos brincar, vamos nos divertir, que a festa é nossa. É isso aí, Acari! Vamos de vamos, gente! Agora, eu acho, eu acho essa roupa aí, essa roupa dá problema durante o desfile, porque essa parte aí que remete à coroa começa a subir, aí a porta-bandeira não gira. Eu não gosto de roupa assim, não. É bela, mas talvez não seja funcional para a dança, né, Marquinhos? Verdade, eu devia. Mas, por favor, que eles passem bem. Porque você ia levar uma fantasia nesse tamanho e a escola tá vindo bonita. Nossa, começou de frente bem que vem. Olha o efeito da ráfia. É um material barato. E olha como tem um efeito maravilhoso. Posso dar um pitaco aqui de uma pessoa quase exigente? Essa cordinha, pra quê essa cordinha? Sabe que é pra marcar o início e o final. No mundo tão criativo como é o mundo do carnaval, não teria uma outra lição, não, gente? Vamos lá, vamos combinar? Eu acredito que remeta, que vai buscar o passado, aquilo quando o carnaval era feito na cordinha, o público não passar. Enfim. É verdade. Cala, mãe, ó. Homenagem às escolas, ó. Sim, primeiro banheiro. Agora, quem acredita que o Laje briga muito por causa disso, esse material, é de um efeito tremendo, né? Mas olha, a comissão já tá começando a dar problema, porque arrebenta muito, ó. Na saia. O Wallace e a Edna aqui, já na cabine. Uma fantasia linda, linda, linda. Ana Paula, porta-bandeira com o meu afiliado, Eduardo, ex-mestre Sala de Santa Cruz, Ana Paula, ex-Portela, ex-tudo. E seu marido, Robson. Não, é filho, é filho. E o Robson lá do outro lado, ó. Apresentando o casal. O negócio tá bom. Cristiano Santos, olha ali, olha ali. Olha lá. Cristiano de Elcio Ferreiro. Da Unidos da Tijuca. Da Unidos da Tijuca. Olha que legal que a gente falava, Fernando. São profissionais... Secretário também lá em Mastácio de Sá. Profissionais consagrados do Carnaval do Grupo Especial e vêm prestigiar a penúltima escola, uma hora dessas. Isso é maravilhoso. Com essa energia toda, olha que maravilha. Não tem como definir isso, né? Não tem, não tem. É mais do que gratidão. Mais do que gratidão ao espetáculo que tanto projetou ele. Mas liga pro Cristiano mais tarde. Ele vai falar... Pouquinho, meu pé tá doendo. Tô toda arrasada, olha lá. Se sacudindo todo, Ludmila, olha lá. Olha aqui na tela o segundo casal, olha, Marquinhos. Tô vendo o Leandro e a Raika. Também estão lindos também. Eu queria entender ainda, que eu pergunto a todos os casais por que eles fazem o inverso. Pega na mão da porta-bandeira e vem de costas. Eu acho isso de uma cafonice, eu acho feio. Pro mestre de sala, eu acho, juro. Eu não entendo, eu não entendo isso. Como é que você defende que rode pra frente, é isso? Sempre, porque a porta-bandeira já tem essa saia, não tá olhando. Então, o tom é muito mais rápido, né? E eu acho feio, eu acho deselegante. Quando o mestre de sala faz isso na porta-bandeira, eu reclamo em todas as palestras que eu vou fazer. O mestre de sala, o mestre de sala, o mestre de sala, o mestre de sala. E aí, para o povo cantar, para você é importante, los nubes, los nubes, los nubes, los nubes, los nubes. E aí, para o povo cantar, o fragen que a будут, eu consigo obter o определio. Quando o mestre de sala, o mestre de sala, o mestre de sala. E aí, quem tem? On tap spouse, tudo com o mestre de sala, o mestre de sala, o mestre de sala. Um pouquinho da bateria, jacaria. Estou aqui, acabei me assistindo a apresentação do Pedro Rujal, que a roupa é muito grande. Então há uma lentidão no rodar da porta-bandeira, mas foi uma apresentação correta. Eu tenho medo dessas roupas muito grandes, que não tem uma evolução, porque a porta-bandeira não sai de chão. Mas a apresentação foi boa, foi bonita. O meu Deus é o seu, meu Deus é o seu, meu Deus é o seu. E toda a memória do coração, agora se for. Achei o meu Senhor, me dá para ela, me deixa levar. A apresentação, saiu da gerar, parece Maria. Uma reposta, o povo bate o voo, uma sensação de liberdade, meu Senhor. Música Essa cabine que pode ser o, eu acho que é o segundo carro, é o carroza, a abriá-la, a essência da negritude da Serrinha e dos seus ancestrais, representa forte cultura afro na Serrinha, Landara Aroni, e as composições são as zebras africanas, sim, tá lindo, o carro tá lindo, que homenagem bela. Música Vai remeter ao tempo que passou nos quintais do morro, se usou a escola de samba Prazer da Serrinha. Era uma vez um desejo de construir alegria e permanentemente transformação, um desejo que carregasse o samba popular, aí vem a notícia Brasil de sua gente. Lá pelos meados de 1946, através da desistência de alguns diretores, não conformado com o andamento da escola de samba Prazer da Serrinha, nascia em 23 de março de 1947, uma nova escola chamada Império Serrano, que viria por vir ser uma escola democrática. Agora, que interessante, né, o Império foi campeão da série Ouro, e vem essa homenagem, né, tá sendo homenagem. Grata coincidência. É, muita coincidência, é muito legal, bem legal. E eu, todo bobo, achando que era uma ala em homenagem à Mãe Guerra, mas o prazer da Serrinha era verde, rosa e branco. Vou ouvir um pouquinho do samba aí. Vamos ouvir. A homenagem à Mãe Guerra, mas o prazer da Serrinha é verde, rosa e branco. E o povo que não dá um cantinho, e o nosso quer, era assim, por si. A homenagem à Mãe Guerra, mas o prazer da Serrinha é verde, rosa e branco. E o povo que não dá um cantinho, e o nosso quer, era assim, por si. Salve o beijinho, me madurei a noite Acabou na história, um gato de amor Com a verdade é o seu esprezo do que Ficou na memória e no coração É o traímo, é o traímo 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 Mas é uma escola que não demonstra cansaço, eles vêm cantando com uma força e incrível no samba, que é um belo samba, né Fernando? Sem dúvida, a gente, apesar de estar numa caminha inclusiva, a gente consegue ouvir os sambistas cantando com o enredo, muito bacana. 15 para as 8 da manhã, domingão, e ainda temos unidos os acarazinhos, fechando o segundo dia de desfile. Bom dia, meu povo! Vem pra entender, hein? Passando pela nossa cabine, agora o segundo mestre de sala, a hipótesseira, o Leandro Gomes e a Raico Araújo. Breve aí vocês virão aí na nossa telinha, daqui a pouco. Uma fantasia bonita. Histórias do Curo do Mato. Música 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 Daqui a pouco vocês vão ver. Pode faltar, pode faltar, pode faltar todo mundo, menos o Sid Clay. Mais uma escola, deu a gogô. Mestre do Vitinho novamente, do Império Serrano. Marquinhos Swing, diretor de bateria. Música 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 Em frente a nossa cabine aqui, nosso querido Gil Ciro. Música 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 O Antônio Carlos Fogueira é o intérprete do samba, que tá aí com a sua galera aí no carro do som. Música Já na frente da nossa cabine, a ala de passistas. Música Com integrante da Imperatrizitudes unterschiedlichistas. Música Música Esse rapaz de terno dourado aí, é o malangrinho. Música Música Samba muito! Música Daqui a pouco aí na telinha para vocês apreciar. Música E a hora está pegando e o povo está feliz, muito samba no pé, canto. E a hora está pegando e o povo está feliz, muito samba no pé. E a hora está pegando e o povo está feliz, muito samba no pé, canto. É muito incrível isso, nossa. Esse fascista que está aqui bem em frente, ele samba muito, é um senhorzinho. Ao lado de um menino. É que nem repórter. Exatamente. Dá para todo mundo no mesmo lugar, no mesmo vinho, na porta da delegacia, você e o estagiário. E isso é incrível, isso é incrível, porque não existe idade para o talento, para a sabedoria. E a hora está pegando e o povo está feliz, muito samba no mesmo lugar. E a hora está pegando e o povo está feliz, muito samba no mesmo lugar. Como diria o Milton Cunha, muito sabiamente, é uma festa popular que une todas as pessoas, todas as classes, todos os estilos, e ele costuma dizer, veste o seu melhor sorriso e vai! Passando por aqui, pela nossa cabine, Lívia Cardoso, diretora dela das Baianas, aliás, Lívia Cardos. É a serrinha nos braços e nos pés de acaria, belíssima homenagem ao Império Serrano. Ficou na memória e no coração, as flores do corão, é o carinho real, e nesta amarela me mexer em pó. Almeida, baiana de lá, parece rainha, uma devoção, é um batismo bom, uma tentação de verdade. Nossa, tá passando agora aqui pela nossa cabine, o último carro. Raquel, baiança. Uma mistura do Império Serrano com a velha guarda do... Nossa, nossa, que emoção. Cizinho! Hoje, olha lá, bala, o laço do Império Serrano, Raquel Valença. Tem uma galera boa aí nesse carro, hein? Eu quero chegar sim, hein? Vou chegar, hein? E linda homenagem ao Império Serrano. Lindo, lindo, lindo. Você de casa, daqui a pouco vai ver esse carro. Quantas histórias aqui nesse carro alegórico, gente? Eu tava pensando justamente isso aqui, viajando. Quantas histórias, quantos ensinamentos, que legado que ele nos deixa. Chegando o carro. Todo o nosso respeito a essa imagem. E gratidão, gratidão. Aí estão Imperianos. E velha guarda do rião do Parque da Carina. Exatamente, a Carina. Estão misturados, é. Serrinho e a Carina. E mesmo assim, nessa homenagem a todo mundo ao Império, também eu senti falta de muita gente de lá. Muita gente. Senti falta nesse desfile, né? Mas é aquela questão da quantidade de componentes, né? Então, talvez, não tenha como chamar. Mas com certeza estão em casa assistindo a TV Alerte. O Timila, por exemplo, podia mandar o pavilhão do segundo casal. Manda o pavilhão da escola pra vir no carro. Pra vir pra Velha Guarda. O pavilhão é lindo no Império. Eu queria falar aqui uma coisa, que o escarro da Velha Guarda, quando eu fui homenageado, né? Tá ali, ó. Ali você tem o presidente Wilson, que era o presidente da época. É a diretoria da época, do Timila. É a Velha Guarda hoje da... A Carina. A Carina. A Carina, que era o Amarelinho de Irajá, né? Agora misturou com a coisa dessa fusão. Então, muita emoção, muito legal você ver essas pessoas que ajudaram a fazer o Carnaval. Faltou ali na Velha Guarda e o carro é muito bonito. Gostei com essa bola, ela é bem compacta. Até a bateria ou cheia de pena. Até a bateria tá muito pequena. Depois cresceu. Mais um pouquinho do som, do ritmo da bateria de a Carina. Mais um pouquinho do som. Mais um pouquinho do som. Mais um pouquinho do som, do humor. Mais um pouquinho donos trabalha, ou melhor de São Paulo. Mais um pouquinho do Amarelinho. Mais um pouquinho doßenищo. É um partido bom, uma cegação, de libertade, de meu Senhor. Os nossos heróis é de portada, é um um aliado de ver, O que é o chão, o que é o chão, é um palco, é um palco, é um palco, é um palco. O salve com o ator, você já sabe que é o salto e chegueiro de mama, carregando o seu dinheiro, a homenageia tem que ter caído, E para o povo casado, pra você aplaudir No toque do agulhão, você já sabe quem é Bate o celeiro de pampas, arregado da chão E para o povo casado, pra você aplaudir Pois seguinha, seguinha Tem que ter, sua gente que as fontes Já na alma, sempre forte E na igreja, quando o seguinha É divindade Bate ela na liberdade Toda a vida me cai E na manja, que é toda a turquinha Mas tudo que ela me fica É divindade Precora, toda a chão Ainda, depois, sua força é perdida E hoje, por esse, o novo, de novo E o povo que muda Não tira, tira O nosso que era assim Olha, menino, o meu bebê Já na reta final, o desfile de Acari Oito horas e três minutos E ainda vem Unidos de Macarezinho Fui, batado na história O caso de amor Como de naqueles que o esplê E toda a memória é do coração As flores de cora O sul, a vida e nascerão Me deixa a parede Me deixa ele vôo Ao ver, são lindas Vai eu nascer Parece mania Com a derrotação É um partido Música 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 Música